Gente, essa é a tia Lúcia, que veio de Portugal fazer a comida no celeiro. Ela tanto faz comidas brasileiras como portuguesas. O que você está fazendo agora, tia Lúcia? Agora eu estou a fazer umas lulas, que são tipicamente portuguesas, feitas na frigideira, que é acompanhada com batata frita, com arroz, ou com batata, neste caso, cozinha umas batatinhas, que são estas, que é para acompanhar, e vai com salada. E ainda tem o feijãozinho brasileiro. Este é feijão para acompanhar a picanha, e o arroz branco. Hoje, por acaso, não fiz feijoada brasileira, mas tenho feito feijoada brasileira, tenho feito a boqueca de camarão, e comida portuguesa, com alvaro, cabrito, assado. E o famoso bacalhau, né? Temos bacalhau à casa, bacalhau à Brás, bacalhau à Gomes de Sá. Qual é o prato mais típico de Portugal? Bom, isso depende da religião. Mas é mesmo o bacalhau. Isso aí é o tradicional, né? É tradicional. O mundo inteiro conhece. É só que a gente conhece. Por isso, quando se vai para o norte, há comida no norte, que é típico do norte, da região do norte. Como, por exemplo, o algarve tem a sua também comida, que é tipo, típico... Tenho feito o bacalhau na carne do porco alentijana, que é da região do Alentejo. Faço isso semanalmente. Vou variando. Às vezes faço carne. No caso do hoje, foi carne assada. Há 15 dias atrás, foi carne do porco alentijana, que é mesmo na região do Alentejo. Portanto, vou variando o menu aqui e ali. Faço a comida brasileira, como faço a comida portuguesa. Quais são as sobremesas que você mais faz aqui no celeiro? Eu tenho feito pudim à casa, que temos sempre. Que é pudim do ovo, leite condensado. Tenho feito a... Tenho feito a gelatina, tenho feito serradura, que é tipicamente portuguesa. Não conheço ainda. Não conheço, que é natas, leite condensado, bolacha maria. Tenho feito teramassu, tenho feito bolacha maria, que é também tipicamente de restaurantes portugueses, em casas portuguesas, fazem essa sobremesa. Ok, Tia Lúcia, não vamos mais ocupar seu tempo não, que a panela está lhe chamando. Está, exatamente. Já está quase pronto. Pronto a servir.